E se ela me deixar, eu vou ficar tostão Ninguém morre de amor enquanto existe o bailão Se não tiver dinheiro solto passa no cartão Aqui todo mundo é o que quer tão desse Eu tenho TDAH, várias quem me dá Sentar na pica com força pra amanhã eu lê Eu tenho TDAH, várias quem me dá Sentar na pica com força pra amanhã eu lê Baby, deixa eu te provar que eu sou um cara melhor Tô tipo vinho envelhecendo, aproveita todos os momentos Já já tenho minhas responsas, deixei uns investimentos Na rua que tá rendendo barra, tipo tá gostosa Goza hoje na minha pica e depois que for embora Teu nome eu nem me lembro Tipo roleta investe, não é sete Pede preenchimento, alguns ML na boca Vários tapa nessa pupa, não é grana me lembro Eu tenho TDAH, dinheiro na conta Maconha nós fuma, cabura até a ponta Eu tenho TDAH, várias quem me dá Tentar na pica com força pra amanhã eu lê Eu tenho TDAH, várias quem me dá Tentar na pica com força pra amanhã eu lê Eu tenho TDAH, o que que eu tava falando mesmo do Roa? Acho que eu esqueci que eu sabe D-d-d-d-d-d-diferente da moda, leva o nome do homem Felipe Maia, o cara é foda Eu tenho TDAH, mas eu souhen TDAH, o cara que vai comprar TDAH, o cara que vai comprar Você tem que tirar arquiteto, Azמ�as, além disso, uma linha que vai comprar Você tem que tirar inches de 39 e Nieco